Dali, dali, tricolor, dali, dali, pacholada, eu sou o professor Ano Brandão aqui da Rádio Pachola, passando aqui para conversar com vocês sobre o futebol nos dias de hoje. Que coisa chata que tá, né? Burocrático dentro das quatro linhas e extremamente desvirtuoso por parte dos treinadores. É isso que a gente tem principalmente aqui no nosso tricolor, onde perguntas que são feitas nunca são respondidas. Complicado, né? Muito complicado. E tudo isso já começa lá nas categorias de base, onde a única e exclusiva preocupação é com títulos e não com formação de jogadores. E aqui no Grêmio não é diferente, porque se perdeu a característica principal que tínhamos, que era raça, era ser torcedor do clube e dar sangue dentro de campo. Então, a gente tá cada vez mudando mais o foco do futebol. O futebol é uma coisa muito mais comercial hoje, né? Uma coisa que vai nos dar dinheiro do que realmente aquele prazer de ver o futebol nas quatro linhas e também no pós-jogo ali com as entrevistas, né? Com os comentários. Então, tá bem complicado, porque a gente tem que se basear nos comentários que nos dão. Então, perguntas que são feitas são desvirtuadas, né? São alteradas, são respondidas como se quer. Então, é bem complicado. Pessoal, esse videozinho aqui que eu tô fazendo, ele vai ter três partes. E essa primeira parte aqui é esse título do Futebol Está Acabando para KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá no site da KTO e usa o código de promoção aqui, promocional da Pachola. Pachola em letra maiúscula e ganha um bônus de 20% no seu primeiro registro para jogar, brincar, se divertir com responsabilidade. Aguardo vocês no vídeo número 2, a parte 2 desse vídeo.